E aí pessoal maravilha mais um videozinho da série dos main verbs bom e eu tenho algo para te dizer sobre esse vídeo especial esse o main verbs 6 o main verbs 7 e o main verbs 8 eles têm uma particularidade para esses três vídeos eu separei um pouco mais de verbos por vídeo normalmente eles têm 2 3 ou 4 verbos nesse aqui se eu não me engano cada um deles vai ter 6 ou 7 mas a ideia qual é pessoal isso que eu vou falar agora eu vou repetir em todos os outros dois vídeos no 7 e no 8 certo então assim esses são três vídeos que vão falar sobre alguns verbos que após você usar esses verbos o outro verbo vai vir com o ing que eu quero dizer com isso normalmente a gente usa dois verbos e lá no meio tem o to então por exemplo ai nita tó que eu 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 ai um gol ver ai um gol ver e a gente tem situ no meio bom nesses três que eu separei para essa parte em especial a gente vai falar sobre alguns verbos que quando você usa ele esse próximo verbo embora no português ele esteja no infinitivo em inglês ele vai ficar no gerúndio ele vai receber o ing então bem vindo a série de três vídeos que vai apresentar para vocês alguns não todos mas alguns os mais comuns dos verbos que quando a gente usa o verbo seguinte vem com ing vamos lá essa é a formação das frases com essa galera aqui então a gente tem o verbo mais o verbo e mais o ing bom o exemplo que eu dei ai nida então olha só eu preciso ir lá e nesses verbos que requerem o ing a coisa vai ficar um pouquinho diferente pegar um aqui qualquer né pegamos que não tá ali vou pegar o verbo love olha só ai mas então aqui significa eu amo indo lá é isso que significa eu amo indo lá não não é isso que significa é eu amo ir lá a única questão é que esses verbos eles requerem que o próximo verbo venha no ing certo alguns deles pessoal não vão existir uma obrigatoriedade nessa regra mas o que ocorre todo idioma é um organismo vivo e aí você tem regras que nascem regras que morrem regras que mudam então é difícil de precisar nesse dá nesse não dá nesse pode nesse não pode então nesses verbos estão separados nesses três vídeos você sempre que usar esses verbos o próximo vai vir com ing pode ser assim vamos lá então vamos trabalhar alguns desses verbos a partir de agora 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 let's repeat to start to start to start to start to begin to begin to begin to finish to finish to stop to stop to stop to admit to admit to admit to appreciate to appreciate to appreciate very well então esses são alguns dos verbos onde o próximo verbo vai vir com ing e claro como de costume agora nós temos alguns slides com várias fases para que a gente possa praticar essa situação aqui vamos lá começando as três frases que temos aqui the staff will start working this month my cousin didn't start reading the book i bought the day start washing the dishes right after lunch então vamos estudar os elementos dessas três frases aqui então a primeira diz assim ó the staff will start working this month então a equipe staff equipe aqui a gente tem o will que vai indicar futuro começar a trabalhar começar a trabalhar a trabalhar este mês ok segunda frase diz my cousin cousin é primo ou prima primo ou prima Rui os dois masculino e feminino sim a palavra cousin é usada tanto para primo quanto para prima para você que ainda não aprendeu a falar sobre parentes e família vá no vídeo family tree lá se não me engano são dois ou três vídeos e lá você tem toda aparentada explicada e utilizada em frases right então a frase diz my cousin didn't start reading the book i bought aqui nós temos o didn't que indica passado então não começou a ler o livro que eu comprei o bote é o passado do verbo to buy ok na terceira frase diz assim did they start washing the dishes right after lunch start washing the dishes a expressão completa aqui lavar a louça então eles começaram a lavar a louça a lavar a louça esse right after é imediatamente após né imediatamente após imediatamente após logo após então eles começaram a lavar a louça logo após o almoço então aqui nós temos start working start reading start washing the dishes vamos repetir as frases duas vezes cada uma pessoal alguns vídeos que eu não falo essa frase estão agora esse é o momento galera repitam as frases comigo isso é importantíssimo para que você evolua com a tua pronúncia ok vamos lá the staff will start working this month repeat again the staff will start working this month my cousin didn't start reading the book I bought again my cousin didn't start reading the book I bought did they start washing the dishes right after lunch? again did they start washing the dishes right after lunch? maravilha frase afirmativa uma frase negativa e uma interrogativa aqui trabalhamos o verbo to start próxima que nós temos é o verbo begin 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 ah Rui se escreveu errado primeiro? não escrevi errado o begun é o passado do verbo begin past ok então as frases que temos nesse slide they begin talking about the process he didn't begin explaining the issue to the public when does she go in and begin lecturing? very well então vamos explicar as frases a primeira frase diz assim they begin talking começaram a falar me iniciaram a falar me iniciaram a falar sobre o processo segundo a frase diz he didn't begin explaining the issue nós temos o verbo explicar então não começou a explicar esse issue pessoal nesse caso aqui ele pode ser um problema mas no sentido de uma situação tá eu te digo assim we have an issue temos uma situação issue também pode ser edição tá por exemplo the magazine magazine has 40 issues tem 50 edições edições ok? good? no problems? gotta keep going e a terceira frase diz assim when is she going to begin lecturing? quando ela vai iniciar a palestrar? quando é que ela vai começar a palestrar? a falar? o verbo to lecture é palestrar to lecture palestrar e aqui nós tivemos o verbo to begin e três exemplos do uso dele com o próximo verbo no ing vamos ao próximo o nosso próximo verbo é o verbo to finish repeat repeat não, não repete ainda não vamos falar sobre as frases I have to finish right in the book this month a segunda frase diz she didn't finish moving yet e a última frase did they finish lecturing? olha o verbo to lecture novamente então na primeira frase a gente tem lá eu tenho que terminar de escrever eu tenho que terminar de escrever terminar de escrever o livro este mês na segunda frase ó o tempo tá curto ó o tempo tá curto eu tenho que terminar de escrever o livro este mês na segunda frase temos she didn't finish moving yet o verbo to move é mover-se ou só mover ou só mover que também cai como mudar-se no sentido de mudar de endereço então a frase diz assim ela não terminou de se mudar ainda sabe aquela mudança que a gente às vezes faz de carro e leva uma cacaiada outra cacaiada outra cacaiada outra cacaiada então calculo que nessa frase aqui seja essa situação né ela não terminou de se mudar ainda esse yet ainda ok very well e a última did they finish lecturing eles terminaram de palestrar ok então vamos repetir as três frases agora I have to finish writing the book this month repeat again I have to finish writing the book this month she didn't finish moving yet she didn't finish moving yet did they finish lecturing did they finish lecturing good então vamos ao próximo verbo então depois do verbo to finish temos o verbo to stop ok very well peraí que deu pt aqui no negócio só um pouquinho wow wow god gente aguenta só um pouquinho aí e ver se eu consigo mexer aqui let me check keep wait a second tinha mais um slidezinho que eu tinha colocado sobre o verbo to stop aqui I'm sorry let's keep going what can you do let's go my father stopped smoking tonight my father stopped to smoke tonight ah então o que eu tava procurando não era outro slide era esse aqui eu li errado did you stop worrying about that they didn't stop complaining after the show então nessa aqui a gente tem um detalhe muito importante se você prestar atenção quando a gente pegar as duas primeiras frases elas são basicamente iguais de repente você vai lá e fala assim tá mas tá dizendo a mesma coisa e aqui é que entra um ponto importante não a gente não está dizendo a mesma coisa com as duas frases vamos entender a diferença entre elas tá deixa eu pegar minha caneta preta que eu baguncei o coreto aqui primeira frase diz assim ó meu pai parou de fumar hoje a noite parou de fumar hoje a noite hoje a noite ok até aqui super tranquilo certo agora na frase de baixo eu tenho basicamente a mesma coisa olha meu pai parou para fumar hoje a noite como assim Rui parou para fumar exatamente isso aí ele parou para fumar então aqui é um caso que se você modificar você vai mudar totalmente a estrutura da frase e você vai causar a impressão que você não queria você vai dar a mensagem que você não queria porque se eu te disser I stopped smoking ou seja o smoking ou qualquer outro verbo que venha no ing é que você parou de fazer alguma coisa agora quando você coloca my father stopped to smoke ele parou para fumar ou seja ele estava fazendo algo sei lá o que ele parou aquilo e foi fumar ele parou para fumar por exemplo estou escrevendo um livro e eu vou te dizer assim I stopped writing vou colocar essa frase aqui I stopped writing então eu parei de escrever desisti do livro parei de escrever agora se eu tivesse colocado I stopped to write opa eu não desisti do livro eu estava fazendo qualquer outra coisa e eu parei por exemplo estou dando aula agora eu vou parar e vou escrever um pouco do meu livro e daí eu vou escrever o livro certo? então essa diferença há de ser muito baguncei pensei em inglês agora tem que prestar muita atenção nessa diferença my father stopped smoking my father stopped to smoke muita atenção com o verbo to stop já li as quatro frases já expliquei as duas primeiras vamos a terceira frase o verbo to worry o verbo to worry significa preocupar-se tem aquela música super famosa que fala don't worry be happy don't worry que seria não se preocupe ok? don't worry não se preocupe e a última frase they didn't stop complaining after the show o verbo to complain to complain é reclamar então eles não pararam de reclamar após o show vamos repetir esses dois verbos aqui to worry again to worry to worry to complain to complain very well então vamos as frases duas vezes cada uma pode ser? my father stopped smoking tonight again my father stopped smoking tonight my father stopped to smoke tonight again my father stopped to smoke tonight good did you stop worrying about that? did you stop worrying about that? very well they didn't stop complaining after the show again they didn't stop complaining after the show very good very good vamos ao próximo aqui nós temos o verbo to admit admit então o verbo to admit admitir vamos prestar atenção nas frases she admits thinking of you all day long opa frase de amor aqui all the relatives admit admiring his guts if they admit being worse than her então nessas três frases nós temos o seguinte na primeira diz assim she admits thinking of you all day long então ela admite pensar em você o dia todo que romântico aqui se admitir pensar admite que pensa né mas é a mesma coisa por que que em não é in por que que ele é of porque quando você fala pensar quem pensa pensa em quem thinks of ele vem junto com o verbo thinking of you então ela admite pensar em você o dia todo a próxima frase que nós temos diz assim all the relatives admit admiring his guts aqui nós temos uma expressão bem legal em inglês então coisa nova pra vocês expressão idiomática olha só a palavra guts significa tripas sim intestino grosso intestino delgado e toda delgado e toda aquela fedorencia ali dentro isso tudo que está na barriga chama-se guts tripas porém quando a gente vai colocar em inglês a expressão I have the guts tem outro significado então se eu te digo I have the guts significa eu tenho coragem o que que tem a ver tripas com coragem? bom eu vou colocar uma outra expressão em português pra você e de repente você chega nessa conclusão alguma vez você já ouviu a expressão eu não tenho estômago pra isso? ou ah eu faço eu tenho estômago pra isso então eu tenho as tripas pra isso ou eu não tenho as tripas pra isso nesse caso de eu ter estômago pra fazer alguma coisa eu tenho coragem de fazer alguma coisa eu aguento tranco e em inglês a expressão é usada não é estômago e sim tripas em geral ok? então todos os parentes admitem admirar suas tripas ou sua coragem ok? fantastic e a última frase diz assim did they admit being worse than her? aqui nós temos o verbo to be com ing então a pergunta é eles admitem ser piores do que ela? eles admitem serem piores do que ela? então vamos praticar essas três frases vai lá she admits thinking of you all day long again she admits thinking of you all day long all the relatives admit admiring his guts again all the relatives admit admiring his guts Mas, did they admire being worse than her? Botei o verbo de cima, I'm sorry, I'm sorry. Did they admit being worse than her? Again, did they admit being worse than her? Very good, very good. E a próxima que temos aqui, vamos lá. To appreciate. They all appreciate working together. I don't appreciate talking to him about politics. Did you appreciate coming to our show? Então, nas três frases que temos aqui, vamos lá, uma a uma. A primeira diz o seguinte, eles apreciaram trabalhar juntos. Tra-ba-liar together, juntos. Segunda, I don't appreciate talking to him about politics. Conversar com ele sobre política. E a última, você apreciou vir ao nosso show? Let's go. They all appreciate working together. Repeat again. They all appreciate working together. Good. I don't appreciate talking to him about politics. Again, I don't appreciate talking to him about politics. Good. Did you appreciate coming to our show? Did you appreciate coming to our show? Legal. Galera, então vamos a alguns toquezinhos sobre esses verbos. Agora, toques para o teu inglês em geral. Olha só. Faça sempre isso. Cada vídeo que você assistir, se dê o trabalho de anotar tudo, anotar as frases separadamente. Por quê? Vamos ver quantas frases a gente consegue fazer em poucos minutos aqui. Olha só. Vamos pegar a última. Did you appreciate coming to our show? Você curtiu? Você apreciou vir ao nosso show? Mas, de repente, eu posso fazer assim. Did you appreciate coming to the party? Você curtiu vir à festa? Did you appreciate coming with us? Você apreciou vir conosco? Did you appreciate watching the movie? E por aí vai. Vamos pegar a segunda ali. I don't appreciate talking to him about politics. I don't appreciate working late. Eu não aprecio trabalhar até mais tarde. I don't appreciate going to bed early. Eu não aprecio ir para a cama cedo. I don't appreciate waiting for people. Eu não aprecio esperar pessoas. Não gosto de esperar pessoas. E por aí, tantas outras frases que você pode criar dentro de cada frase que você tem aqui. Então, fica o meu recado. Faça sempre que possível esse tipo de coisa com cada uma das frases de cada um dos vídeos que você assiste. Volto a dizer, eu sou 20% do teu inglês. 80% é só você. Só você. Mas você é que tem que fazer isso aí. É você que tem que ir atrás. É você que tem que se esforçar para isso. Maravilha? Meu nome é Rui Ventura. Obrigado por estar comigo em mais esse vídeo. Venha de novo. Assista o vídeo 7. Que a gente tem mais duas listas de verbos. Quando a gente usa o próximo, vem com o ING. Obrigado. Até a próxima. Tchau.